Eu sei é bem assim Você diz que acabou Que a tua força está no fim Tentou, mas nada adiantou Se Deus te prove, irmão, no meio do deserto É pra ser aprovado Comigo também foi assim O deserto atravessei Quantas noites acordado E quantas vezes eu chorei Mas no deserto Deus me ensinou a ser Mais dependente dele Mas é nessas horas que alguém aponta E te diz que não tens mais jeito Que os amigos dão as costas Dizendo que só tens defeito Mas isso vai passar Tenha certeza que Deus vai te exaltar Enquanto me apontam vou passando pela prova Dando glória ao Senhor Nem adianta o inimigo me dizer que não tem jeito Que eu não tenho valor Quem é o homem pra tentar apagar uma história Escrita pelas mãos de Deus Enquanto alguém pensou que eu já tinha desistido Deus me colocou de pé E pra vergonha do inimigo Olha eu aqui de novo O Deus que eu sinto O Deus que eu sinto Ele é quem daí te exalta Humilha, bate e honra Eu sou o que sou Que hoje me fez ser um vencedor Enquanto me aponta eu vou passando pela prova Dando glória ao Senhor Nem adianta o inimigo me dizer que não tem jeito Que eu não tenho valor Quem é o homem pra tentar apagar uma história Escrita pelas mãos de Deus Enquanto alguém pensou que eu já tinha desistido Deus me colocou de pé E pra vergonha do inimigo Olha eu aqui de novo O Deus que eu sinto O Deus que eu sinto Ele é quem daí te exalta Humilha, bate e honra O eu sou o que sou Que hoje me fez ser um vencedor O amor de Deus que eu sinto O amor de Deus que eu sinto Obrigado.